Céu, mas quem sabendo, o Belo levou um par de galhada, é isso mesmo? Tô chocada, é a Regina. Eu também. Chocada o seu, que homem, hein? Nossa, vamos começar do começo. Vamos do começo, vai. Lucas Pazin do UOL, solta uma nota ontem falando que o relacionamento do Belo e da Graciane de 16 anos acabou há oito meses. Faz tempo, hein, gente? Faz tempo, faz tempo. Léo Dias, no Fofocalizando, falou que já sabia, mas que segurou esta informação a pedido do Belo. Por quê? Porque tem show do Soeto, né, agora em São Paulo. E ele tava com receio de isso só virar o papo, né, da separação dos dois. Mas, tem um porém. Léo Dias falou com a Graciane, e ele estava no Fofocalizando. Graciane confirmou a separação e ainda confirmou que teve um trelelê com um personal trainer que dava aula na mesma academia que ela. Foi ela mesma, assim, que falou? Ninguém descobriu? Não, já sabiam, porque rolava o maior papo lá na academia. Tanto é que esse personal, ele foi mandado embora da academia pelo buchicho que tava rolando. Ah, entendi. A Graciane ficou pistola e saiu da academia por causa disso. Nossa, a gente espalhou a roda, né? Espalhou total, entendeu? Só que ela falou que não tá mais com ele, tá? Acontece que mesmo separados há oito meses, eles continuam na mesma casa. Como assim, gente? É, parece que agora que estão vendo como vai ser. O que acontece também é o seguinte, o Belo tentava de todas as formas reconciliar com a Graciane. E a Graciane que pediu a separação, a Graciane que tava querendo terminar, querendo terminar. E o Belo, não, vamos dar mais uma chance, vamos dar. E pra Graciane, ela não traiu o Belo porque ela já tinha pedido a separação. Ah, entendi. E ele já tinha que sair da casa dela, entendeu? Foi isso. Agora tem uma coisa, disse que chumbo trocado não dói, porque Fábio Oliveira disse que Belo tinha amizade com uma cafetina. O quê? É, e que detalhe, quando a Graciane não tava nos shows, o Belo recebia as funcionárias dessa cafetina, né? E rolavam umas festinhas nos bastidores dos shows. Então, é tipo assim, chumbo trocado não dói. Aí, por causa disso, gente, foi cancelada uma coletiva que seria uma entrevista do Soeto, porque senão o Soeto ia ficar nesse papo. Foi cancelado o aniversário do Belo de 50 anos, que vai fazer agora, semana que vem. Já tinha convite pronto. Foi cancelado, os convites tinham sido enviados, foi tudo cancelado. Agora, há oito dias atrás, o Belo e a Graciane foram vistos se beijando no aeroporto. Ah, não, peraí, peraí. É muita crise. Não, gente, peraí, peraí que eu vou pegar um café, porque a gente vai ter que continuar essa história. É muito babado, gente. É demais. Na Band FM.